O brasileiro Ronaldinho Gaúcho vai cumprir seu contrato, continuará no Milan até o final da próxima temporada europeia, atendendo a desejo do clube, que chegou a um acordo com o jogador e o empresário também. Segundo as informações, a notícia encerra especulações sobre o atleta de 30 anos que interessa ao Flamengo, a Olimpiakos da Grécia e ao Los Angeles dos Estados Unidos. Ainda o Gazeta do Esporte destaca que a política de economia que o Milan pretende realizar não vai ter influência no salário de Ronaldinho, que somam 8 milhões de euros líquidos ao ano. Durante alguns dias, Gilmar, 26 anos, foi um novo reforço para o ataque do Corinthians. No entanto, a diretoria do clube alvinegro desistiu ontem na contratação, após constatar alterações cardíacas no atleta em nova bateria de exames. Gilmar realizou dia 19 exames médicos que detetaram problemas cardíacos do jogador. Por isso, a diretoria mandou repetir os exames. E ontem a coisa foi pior. Durante a prova de esforço, apareceu aritmia cardíaca e também alteração cardíaca. Gilmar estava jogando no Guincamp da França. Ganhou destaque atuando pelo Náutico na temporada passada. O Corinthians, claro, desistiu agora da contratação. O maior ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona, não é mais técnico da seleção do país. Maradona ficou chateado com a atitude da federação, que decidiu mudar alguns membros da sua comissão técnica sem consultá-lo. O ex-treinador teve uma reunião com dirigentes da AFA e acabou decidindo deixar o cargo depois de ter passado algum tempo pensando isso após a Copa. Ainda não está definido quem será o seu substituto. Na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão, vale tudo para chegar à segunda fase. O Barretos, inclusive, está acusando jogadores do Américo Esporte de entregar o jogo para o Internacional de Bebedouro, outro clube que briga pela quarta vaga dentro do Grupo 2. O diretor, inclusive, revelou nomes de dois jogadores do Américo. O Léo Guairi e o Fred ligaram aqui para o nosso supervisor, dizendo que não adiantava a gente mandar para eles uma mexeria de dinheiro na Mara Branca para vencer o Internacional. Disseram que a própria direção da Internacional teria oferecido cinco mil reais para eles perderem. Eu não posso acreditar, disse o dirigente do Barretos, que isso ainda exista no futebol, pagar dinheiro para perder. Claro que isso vai dar muito desobramento.